Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Muito boa noite pra você que nos acompanha por todo o sistema Canção Nova Comunicação. Seja muito bem-vindo, que alegria poder estar entrando aí na sua casa, levando essa inspiração há 20 anos. PHN, por hoje não, por hoje eu não vou mais pecar. Testemunho de hoje vai ser maravilhoso, viu? Um jovem, um jovem, que quando tinha tudo, não tinha nada. E quando teve a experiência de não ter nada, encontrou tudo. Quer saber dessa história? Fica aí, não sai daí não, beleza? Quero dar boa noite pros meus amigos aqui. Ministério de Música, Keyboards, Pans, que estão sempre aqui no programa PHN. Julie Andrews, Jonas Pá, Rinaldo Rosa, Matheus, Fabinho. Uma galera boa demais, os bastidores aqui, a galera, os câmeras, operadores de áudio, diretor, produtor. Muita gente trabalhando pra poder chegar aí essa mensagem da Boa Nova. E aqui na bancada, meu irmão, meu amigo, meu parceiro. Nós vamos conversar daqui a pouquinho também. Rafael, boa noite, Rafael. Boa noite, Peter, boa noite, você que está aí na sua casa. Eu gostaria de te receber e de te agradecer por você estar conosco mais uma vez. Alô, você que é sócio da Canção Nova, um forte abraço. Precisamos conversar sobre isso aí. A missão contínua de evangelizar. Falaremos sobre isso daqui a pouco. Isso aí, nós vamos conversar, nós vamos ouvir testemunho. Vai ser maravilhoso. Mas vamos começar cantando, tá bom? Que o programa tá bom demais, a gente não pode perder tempo não. Beleza? Vamos lá? Chama na introdução aí. Vamos lá, Fabinho, galera da banda. Simbora aí. Vai lá. Olhando pra você, meu irmão Eu não vejo somente pecado, não Sobre todo o seu rosto estão As marcas dos lábios suaves da mãe Ao longo de todo o caminho da cruz O povo seguia dois socos de luz Suave silêncio, Maria produz São marcas de nossos que hoje conduz na cruz Quando todos se foram Sozinho outra vez ele se sentiu Quando tudo ficou consumado Então o colo suave da mãe Ressurgiu toda lágrima Contida de mãe Toda face engolida na dor Nem despeja chances de pôr As reis nas chagas de nosso Senhor Eu sou uma chaga de amor Eu pertenço ao corpo de nosso Senhor Eu preciso do colo da mãe Pois lá o pecado não vai me alcançar Encontrei um lugar Para descansar Pois ali Jesus nasceu E ao morrer pra lá Desceu Nunca mais, nunca mais vou me separar A ti, Nossa Senhora, vou me consagrar É da igreja Esse lugar É da igreja É da igreja É da igreja Esse lugar Simbora, banda! Olhando pra você Meu irmão Eu não vejo Somente Pecado não Sobre todo o seu rosto Estão As marcas dos lábios Suaves da mãe Ao longo de todo o caminho da cruz O povo seguia dois fotos de luz Suaves e neves de Maria produz São marcas de passos que hoje conduz na cruz Quando todos se foram Sozinho outra vez ele se sentiu Quando tudo ficou consumado Então o colo suave da mãe Ressurgiu toda Lágrima contida de mãe Toda frase encolida na dor Tendo os beijos de acesso de porra As ventes nas chagas de nosso Senhor Eu sou Uma chaga de amor Eu pertenço ao corpo de nosso Senhor Eu preciso do colo da mãe Quem está Pois lá o pecado não vai me alcançar Encontrei um lugar Para descansar Pois ali Jesus nasceu E a morre da lá Desceu Nunca mais, nunca mais vou me separar De Nossa Senhora eu vou me consagrar É da igreja É da igreja Esse lugar É da igreja É da igreja É da igreja É da igreja E a morre da mãe É da igreja É da igreja É da igreja Bacana, hein? Toda terça-feira, a partir das dez e meia da noite, é isso aqui que você está vendo. Então, se tem alguém que você precisa divulgar o horário do PHN, a TV Canção Nova, assiste lá. O PHN tem tanta história legal, como essa que você vai ouvir hoje. Então, não perde tempo não, divulga aí. O programa PHN, inclusive nas suas mídias sociais também. Vamos lá, prepara o Groove, galera. Seguinte, é um jovem, está vindo da cidade de São Paulo, nós vamos conversar um pouquinho com ele. O cara tem uma história maravilhosa. Até quero parabenizar a produção, realmente, o cara que tem um testemunho maravilhoso. O cara de uma simplicidade sem precedente. Você vai escutar um pouquinho a história dele. vem pra cá pra conversar comigo um pouquinho. Rogério Lobo. Chega pra cá, meu irmão. Bem-vindo. Beleza. Rafael, pra entrar em contato com o PHN, Facebook, Twitter, qual que é o endereço? Se você quer entrar em contato com nossas mídias sociais, o nosso Facebook é Facebook Oficial. O nosso Instagram é PHN Underline Oficial. E você pode também entrar em contato ou mandar o seu testemunho, se você acha ou conhece alguém que tem uma história marcante, acha que pode vir aqui partilhar a sua vida conosco, envie o seu testemunho para PHN, arroba, canção nova.com. Rogério Domingues de Souza Lobo. Ou, resumidamente, Rogério Lobo. Boa noite, irmão. Boa noite, querido. Pode mandar um abraço pro pessoal que tá em casa, que tá te acompanhando com certeza. Um abraço pro pessoal aí de Diadema. Um abraço pro pessoal da Cristo Rei. De Ossese, de Santo André. Moro no meu coração. Grupo de oração Pentecostes. É nóis. Beleza, hein? O Rogério, ele hoje tem uma vida muito inserida dentro da igreja, dentro da igreja católica. Um cara que realmente tem um potencial, uma simplicidade muito grande. E vai partilhar um pouquinho com a gente um pouco dessa história, porque nem sempre foi assim, né, Rogério? É uma história que teve aí seus altos e baixos até chegar o dia de hoje, né? Hoje o Rogério tem 30 anos de idade, né? Mas há 30 anos atrás, estava nascendo. Ó, conclusão, hein? O cara tem 30 anos. 30 anos atrás, o cara estava nascendo, né? Beleza. Mas aí, Rogério, conta um pouquinho como é que era a sua família, a sua casa, seus pais. Mas como é que foi a infância do Rogério Lobo? Sim. Assim, Peter, resumidamente, a minha infância foi uma infância assim no qual eu, meu pai, ele trabalhava sempre à noite, né? Ele tinha, não posso dizer o problema com o álcool também, mas ele procurava sempre estar usando assim de um artifício de saída para o álcool no tempo vago que ele tinha quando ele vinha para casa. E eu assisti aquilo, né? Nunca faltou nada para nós, graças a Deus. Vocês moravam, na sua infância, você morou em São Paulo mesmo? Isso, morei em São Paulo. Morei em São Paulo. Ele, morei ali em Jadema mesmo, desde pequeno, né? Então, a minha infância foi marcada somente para estudos. O meu pai me inseriu na igreja católica, era uma coisa que ele me cobrava muito, no qual, na mesma paróquia, graças a Deus, na mesma paróquia minha, Cristo Rei, ali em Jadema mesmo. Então, a minha infância foi estudos e igreja, né? Só que assim, nós éramos, eu era criança, entende? Então, eu ficava assistindo o meu pai ali, entendeu? Chegava em casa do trabalho, muitas vezes embriagada, minha mãe sempre submissa, aquelas mãezonas de casa mesmo, fazia o trabalho dela de casa, cuidava da gente muito bem, nunca faltou nada para nós. Mas assim, tinha esse problema, né? E não tem jeito, né? A criança, ela é uma esponja, né? Ela absorve tudo que está ao redor. E você foi absorvendo também aquilo que estava acontecendo ao redor, né? Eu tenho uma irmã mais velha, no qual ela cuidava de mim, praticamente, né? Ajudava minha mãe a cuidar de mim. E, desde pequeno, eu sempre fui uma criança assim, problemática, em termos de saúde. Tive uma broquite muito séria quando eu era pequeno. E minha mãe cuidava de mim junto com a minha irmã, e mesmo tendo esse problema com o meu pai. Meu pai é o paizão. Independente do que ele tinha, de problema com o álcool, ele, pra mim, ele se tornou sim, e é até hoje uma referência. Muito grande na minha vida. Referência de trabalho. Porque tudo que ele conquistou, mesmo ele tendo esse problema, que ele talvez não enxergava, porque ele não teve a oportunidade, que eu tenho hoje de enxergar, porque o pessoal mais antigo sabe como é, né? Eles não se portavam tanto isso. O importante era cuidar da casa e acabou. Então, ele sempre deu o melhor pra gente. E acontecia que eu acabava absorvendo realmente tudo isso daí. E isso, mais pra frente, veio refletir na minha vida. Tá, mas isso foi a sua infância, né? Você foi crescendo, e, claro, tem esse período da juventude, mesmo com um lar que a gente pode dizer que foram passados pra você valores, né? Apesar de ter essa questão do alcoolismo aí, com o seu pai, né? Uma coisa que realmente acaba tirando um pouco o sossego, a paz da família, né? Mas foi uma educação que foram passados a você valores. Valores. E o Rogério, cheio de valores, dentro de uma infância normal, uma criança normal, entrou dentro da juventude. Como é que foi essa juventude do Rogério? A minha juventude passada, assim, já esse tempo, infelizmente, meus pais vieram a se separar. Eu acho que um dos maiores problemas de hoje em dia é a quebra dessa árvore genealógica. A quebra da árvore da minha casa foi essa. Então, o que aconteceu? Meu pai se separou da minha mãe, ele mandou minha mãe pro Nordeste, e eu me vi ali como o pai do meu pai. Eu tive que cuidar do meu pai, porque ele ficou mal. Ele ficou muito mal, ele quase adoeceu mesmo. Então, eu tive que cuidar do meu pai, junto com a minha irmã, que minha irmã já tem uma vida, já tinha uma vida casada, mas eu tive que cuidar do meu pai. Passado um tempo, ele pegou e achou uma outra pessoa. Então, aconteceu com o quê? Eu já jovem, essa pessoa já tinha mais dois filhos, então, o que aconteceu? Meu pai se juntou com essa pessoa, não teve a compatibilidade, porque ela não era minha mãe. Infelizmente, vivemos um tempo junto. Não deu muito certo os filhos dela morar com a gente. E acabou que o quê? Que eu peguei e saí de casa. Eu fui embora pro interior e vivi uma vida lá no interior, onde eu estudei também. Fiz um colégio técnico e agropecuária, na casa dos irmãos do meu pai mesmo, dos meus tios. E minha vida, mesmo assim, ali, eu não tinha contato com nada. Eu simplesmente queria, não dava mais pra me ficar com o meu pai devido a essa mulher. Mas eu não tinha contato com álcool, com nada. Então, assim, a minha juventude também foi voltada somente pra estudos. Dentro daquilo que o meu pai me ensinou. Ele estava separado da minha mãe, mas ele sempre se fez presente, com os mesmos problemas, com o álcool. Interessante, né, Rogério? Porque, aos olhos da sociedade, vamos pensar assim, um jovem que estuda, está procurando o seu futuro e tem um projeto de vida. Nesse aspecto, o Rogério era um jovem bem-sucedido no sentido de estar alcançando o que era para ser alcançado por um jovem. Estudar, ter uma expectativa de futuro e viver com responsabilidade. Isso foi passado pra você, porque você era uma pessoa de princípios. Só que você já conseguia perceber que tinha algo faltando dentro do Rogério? Mesmo sendo bem-sucedido nessa questão, né? Nessa questão específica. Faltava alguma coisa no Rogério? Você consegue ver hoje isso? Faltava. Por quê, Peter? É o seguinte, como você mesmo disse. Eu tinha tudo. Eu tinha os valores. Eu tinha o estudo. Mas não tinha o essencial, que era o que o meu pai me obrigava a fazer. Mas eu não tinha a ideia da que aquilo seria, no meu futuro, a minha base essencial, que era o que realmente precisava em mim. E creio que o que precisa em todos nós. Então, eu não tinha a parte mais essencial, que era Deus, que era Jesus, na minha vida. Então, eu vivia, como diz a música, como a vida me levava. Eu procurava agir corretamente. Eu procurava, sim, viver uma vida correta, como um jovem, estudando. Só que a vida está aí. E as coisas do mundo foram me apresentando. E eu não tinha meu pai mais perto de mim. Não tinha minha mãe mais perto de mim. E até a estrutura espiritual e emocional para segurar as coisas também, né, Rogério? Exatamente. Então, a gente acaba se apoiando do quê? Na primeira coisa que você se agarra. Porque o mundo, se hoje em dia, a base familiar não der para o jovem e para a criança o que ela realmente necessita, não só de material, o mundo vai dar. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. E quando é que começou a descambar o negócio? Porque estava vindo bem, de repente, precisava segurar firme, porque a enxurrada vem. Uma hora ou outra vem. E vem mesmo. Aí, quando é que começou a descambar e você não teve suporte para aguentar? Descambou quando eu me casei. Infelizmente, o meu casamento não deu certo, né? Tive uma filha maravilhosa. Você casou com que idade, Rogério? Eu casei com 21 anos. 21 anos de idade. Exato. 20 para 21 anos, na verdade. Tive uma filha maravilhosa, Isabelle, ela mora no interior. E quando eu me separei? Vim embora para São Paulo novamente. Então, quando cheguei aqui em São Paulo, eu já cheguei. A vida lá fora transformou o Rogério, que era de estudante, trabalhadores, machucou mais. A vida machucou mais. Fiquei mais intolerante. Conheci o álcool. Conheci algumas oportunidades, não tão quanto quando eu cheguei em São Paulo, as drogas. E foi aonde desincandeou. Quando eu vim do interior para cá. E foi aonde eu caí realmente em tudo. Então, quando eu cheguei aqui, a minha mãe não sabia. A minha irmã, que morava já aqui também, não sabia de nada. Quem era o Rogério? Para eles, você era o mesmo Rogério que antes. Era o mesmo Rogério. Mas você voltou diferente. Voltei diferente, Peter. Infelizmente. Olha, aí fica... Quero fazer um... Um parênteses aí para dar um toque para você, que está levando a sua vida bem. Você que é um bom estudante. Um bom trabalhador. O nosso mundo de hoje é um mundo muito agressivo. É um mundo muito agressivo. Então, as ideologias estão por aí. As más influências estão por aí. E não adianta, viu? Pode colocar na melhor escola. Mas estarão lá as situações. Não adianta. Então, fica aí para você. Você que é pai e para você que é o jovem em questão. Cuidado. A enxurrada, ela pode vir e virá. E quando vier, a gente precisa estar firme. Firme em quê? Firme nos princípios. Firme espiritualmente. E firme aqui, psicologicamente. Para aguentar esse mundo agressivo que se apresenta hoje diante de nós. E essa história do Rogério faz a gente refletir sobre isso, né, Rogério? Sim, com certeza. E aquela imagem que eu enxuguei quando eu era criança ficou voltando quando o Rogério voltou para São Paulo. Então, a imagem que eu tinha do meu pai que era um trabalhador não faltava nada em casa mas ele se embriagava para mim era normal. Quando eu olhava aquilo e lembrava daquilo e as pessoas até me comparavam. Pô, você é igual ao seu pai. Até certo momento eu adorava quando falava isso. Pô, você parece demais com o seu pai, cara. Você parece demais nas atitudes. Pô, você é extrovertido. Você, sabe... Tinha pessoas que gostavam mais de mim quando eu bebia porque quando eu estava sem bebida não gostava tanto. Então, eu absorvi e gostava quando as pessoas me comparavam com o meu pai. Então, quando eu voltei para São Paulo eu voltei com essa mentalidade. Pô, o pessoal de casa já conhece meu pai minha mãe, minha irmã então eu sou, infelizmente, voltei conforme... como eu voltei, né? Voltei muito parecido, ainda mais com o meu pai. Então, assim... Quando eu cheguei em São Paulo eu não cheguei para ficar mas eu cheguei para visitar a minha mãe. Mas, como eu tinha um currículo bom eu comecei a me aventurar a procurar emprego aqui em São Paulo. Então, quando eu cheguei em São Paulo eu voltei para a mesma casa que é a nossa família e foi onde eu achei o emprego. Dei a opção para a minha ex-mulher voltar não deu certo ela não quis acabou que separamos enfim tomamos um outro rumo minha filha ficou no interior sofreu muito com isso e isso é uma das coisas que hoje eu tento fazer e melhorar a cada dia. Então, aí conheci a mãe dos meus filhos. Hoje? Hoje. Hoje, agora a gente está já chegando já um pouquinho mais no nosso tempo. Ok. Só para fazer um... para explicar melhor para quem está em casa o seu primeiro relacionamento foi um relacionamento em que você casou na igreja. Isso, casei na igreja. A gente vai voltar nesse assunto mais à frente por uma questão de tempo de tempo que eu digo para você entender a cronologia da coisa. Aconteceram várias coisas mas hoje o Rogério vive um processo de nulidade do primeiro casamento. Mas aí a gente volta nessa questão mais na frente. Isso, isso. Melhor. Teve essa situação esse casamento que hoje está em processo de nulidade mas aí agora a gente entra nessa segunda parte da história que você conheceu a sua atual mulher. Isso. Como é que a sua atual mulher te conheceu? Como é que você estava como pessoa? Isso. Melhor dizer. Ela conheceu já esse Rogério vou falar a palavra certa ruim mesmo. Mas ela não sabia também. Aonde que ela veio conhecer? Quando nós assumimos ficarmos juntos. Inclusive nós começamos a morar num quartinho lá na minha casa onde minha mãe morava até na época e nós começamos a morarmos juntos. E a gente já foi ficando já de cara. nós estudamos da primeira vez quando eu morei em São Paulo antes de ir embora de São Paulo como eu falei lá atrás quando meu pai se separou da minha mãe. Enfim. Quando eu voltei nós nos reencontramos e a gente quis que tocasse o relacionamento pra frente. Déssemos uma chance. Então foi aí. A gente começou a se relacionar. A gente começou a morarmos juntos. Passado o tempo até então ela não conhecia o Real Rogério. Ela começou a conhecer o Real Rogério mesmo quando nós ficamos grávidos do meu primeiro filho. Do meu primeiro filho. Que daí nós já estávamos instalados mesmo. Eu morava na minha casa não morava mais com a minha mãe. Eu tinha uma casinha minha mãe morava na dela no mesmo quintal. Então nós já estávamos morando juntos. Dá uma pausinha Rogério. Tem uma outra coisa importante. Por isso que nessas conversas é legal a gente interagir com você. para você ir entendendo. Eu já encontrei jovens que dizem assim como é que eu vou me casar se eu não tive um test drive primeiro. De morar junto e tudo mais. Conhecer a pessoa. Para você ter uma ideia. Eles estavam morando juntos já e eles começaram a se conhecer quando veio o primeiro filho. Já estavam morando juntos. Então querido, querida, não é um morar junto. É você viver bem o tempo que você vive. se é namoro vive bem esse momento de namoro. Viver bem. Bem vivido. Conhecer, conversar, ir na casa da família. Namoro sério. Para que você possa conhecer de fato a pessoa. E quando você se casar você não ter surpresas. Nossa, mas eu não conhecia essa pessoa. Estou conhecendo agora. Imagina. É porque talvez a etapa que se vive é mal vivida. E aí a gente acha que estando morando junto, tendo uma vida a dois você conhece completamente a pessoa. E não é bem assim. Tanto que o estupim para vocês se conhecerem de verdade foi no nascimento do filho. E eu posso dizer, viu gente, posso dizer mesmo. Por que que quando os filhos nascem o casal acaba se conhecendo melhor? Porque o filho puxa tudo que é bom do pai para fora. Da mãe. Do pai e da mãe. Tudo que é bom para fora. E puxa tudo que é ruim. Então, limite. impaciência. Porque você está lidando com uma criança no meio de uma noite com sono, cansado, tendo que trabalhar no outro dia. Então, a sua intolerância é muito maior. Você fica muito mais intolerante. Então, isso fez com que vocês fossem se conhecendo mais. Mas, se liga nessa questão que eu falei. Tem muita gente que acha que para casar bem tem que fazer teste de drive. Não vai por aí não. Namore bem e você vai perceber que é o melhor teste de drive que se faz. É esse. Namorar bem. Viver bem a etapa que se está vivendo. Agora, aí quando o filho nasceu vocês começaram a se conhecer mesmo. Exatamente. Então, quando ele nasceu eu já trabalhava em empresas boas. Eu já tinha um emprego muito bom. Eu ganhava bem. Eu só não tinha automóvel, mas nós já estávamos quase conseguindo. Então, eu tinha um cargo muito legal. Eu já tinha um salário muito legal. Ela não trabalhava. ela passou a trabalhar só depois que o nosso filho teve já o tempo certinho, né? Para poder ficar em casa já. Só que no mês seguinte que ela teve essa estabilidade dela mandaram ele embora. Mas eu era o arrimo de casa. Eu era o cara que fazia aquilo que o meu pai me ensinou. Você era o provedor da casa. Eu era o provedor da casa. Eu mantinha a casa, eu colocava o dinheiro dentro de casa. Só que eu tinha também junto comigo aquela coisa que eu tenho direitos. Eu trabalho, eu tenho o direito de sair, eu tenho o direito de curtir, eu tenho o direito de relaxar. Então, eu trabalhava de segunda a sábado uma vez sim, uma vez não, mas era de segunda a sexta. Então, nas vezes que o sábado que eu não trabalhava, na sexta-feira, a tarde já era happy hour. Então, muitas das vezes, já chegava no sábado à tarde e já cheguei a chegar domingo de manhã. Sumi de casa. Sumi de casa. Isso que eu não tinha carro na época. Então, quando você, eu me achava autossuficiente, você entende? Eu chegava ainda à casa com a cara mais lavada do mundo, brigava, eu falava que a mesma briga que é da meia-noite é a mesma das seis horas da manhã. Então, já que passei da meia-noite, eu vou até o dia que der. Enquanto eu não visse o fim de tudo, tanto de bebida quanto se fosse droga, se estivesse no meio. A minha inclinação também, infelizmente, que era o que mais fazia ela sofrer, era a mulher. Eu me envolvi muito com muitas mulheres. Então, assim, hoje eu posso contar não para me vangloriar, porque isso até me vergonha muito. por ela, porque ela sofreu muito. Isso com o nosso primeiro filho. Então, uma mãe com um filho recém-nascido, dentro de casa que não é a dela, que eram meus familiares, então ela saiu, eu tirei ela da casa dela, do habitat dela, e coloquei ela para morar comigo. E eu achava que isso para mim era a coisa mais normal do mundo. Igreja para mim era só domingo santo, de algum feriado, alguma coisa. E eu sempre fui criado na doutrina católica. Mas eu não absorvia a essência da verdade. Então, eu acabava indo nas missas de domingo, já cheguei aí virado para as missas com ela. E quando eu ia com ela, ela ficava super feliz. Mas ela ali naquele momento, no nosso primeiro filho, ela foi caminhando comigo ali nesse sofrimento todo, nessa labuta toda, que eu achava que era normal. Eu às vezes me envolvia com os primos dela, nós amarecíamos na festa, a minha casa era conhecida como casa de festa. Toda festa que era para ter sobre a família, Rogério, na casa do Rogério, vamos fazer lá. O que poderia ser uma coisa boa, na verdade, por conta da sua imaturidade na época, acabava ficando ruim, porque não é ruim isso, você ser conhecido como uma pessoa que agrega. Não é ruim, porém, precisava ter uma maturidade que não existia. É como eu fazia. Exatamente. Exatamente. Não é legal, não é ruim você ser reconhecido e ter feito vamos fazer lá porque o Rogério é legal. Realmente não é. só que quando era para fazer não tinha limite. Então, eu não me preocupava com nada. Tipo, se ela não estava gostando, se ela não estava gostando de nada, se estava tendo muito barulho, se sujeira, se ela estava quebrando as coisas de casa, eu falava, deixa, eu dou um jeito depois. Ela ficava super brava. Eu trabalho e arrumo isso aí depois. Eu arrumo, eu pago, eu compro. Você entendeu? Então, era isso que era a nossa vida no nosso primeiro filho. Então, eu era totalmente entregue ao álcool, entregue às coisas que eu achava que o mundo foi colocando para mim. Eu não me vestia, eu não queria, quando era presente, eu dava o melhor e para mim não era diferente também. Eu sempre ostentava uma vida que eu não podia ter. Ganhava bem, ganhava, só que às vezes eu deixava faltar as coisas para desde casa. E ela, por estar trabalhando na época, antes de sair, ela acabava suprindo também. Então, ela sofria além de tudo que eu fazia, às vezes faltava alguma coisa e ela pedia para mim, eu já não tinha mais dinheiro, porque eu gastei no mundo. Gastei com as coisas fúteis. É interessante que isso é uma triste estatística, porque como essa história do Rogério, nós podemos dar uma olhada ao nosso lado e ver outras histórias semelhantes e não são poucas, que a gente costuma, inclusive tem um termo chamado adultescência, que é aquele cara, aquela moça que se casa, tem uma vida conjugal, porém, quer sustentar uma vida como se fosse uma vida de adolescente, sem compromisso, sem responsabilidades, sem horários, ou seja, uma pessoa que tem idade, mas não tem maturidade. E nesse ambiente, vocês pensavam em ter o segundo filho ou não? O primeiro filho aconteceu, sei que nós esperássemos. Quando foi para chegar o segundo filho, nós já nos projetamos mais, nos preparamos mais. Ela também já estava trabalhando, ela tinha convênio bom, tanto que meu filho, o segundo filho nasceu de um, ele ficou no convênio da parte dela, trabalhava em metalúrgica, na mesma vidinha. Mas aí, beleza, então você estava bem estruturado, essa parte psicológica, espiritual, ela era atrofiada, porém, o externo, a imagem, parecia ser um Rogério forte, firme, decidido, beleza, só que aí algo aconteceu na vida financeira, né, começou a acontecer inclusive na vida profissional, o que aconteceu? Peter, o que eu posso dizer é assim, tudo que eu tinha, realmente, era como se Deus fez o que? Ah, ele acha que pode? Então vai. Ele foi me dando corda. Foi dando linha na pipa. Foi dando linha. Ah, ele acha que ele pode? Então vai. Era como se Deus falasse, tivesse falado isso pra mim. Eu pedia pra ele emprego, eu saía de um emprego, entrava no outro achando que era pra ganhar mais, pra suprir as minhas necessidades, que eu queria poder sair mais, curtir mais, comprar mais roupa, comprar mais coisas que me engrandecessem e tal. Então Deus foi dando corda. Mas quando ele viu que realmente eu estava quase à beira do abismo pra cair, pra me tornar literalmente um dependente químico e um alcoólatra, ao ponto de talvez até ser internado, ele puxou a corda. Aí veio o meu desemprego. Foi no meu desemprego realmente que Jesus fez um trabalhar totalmente diferente na minha vida. interessante você falar isso porque até o próprio desemprego, dependendo da situação que a gente vive, é uma providência. A gente acha que providência é só a gente ganhar. Mas no caso do Rogério, nós vemos um clássico exemplo de uma providência que foi perder. Que foi o que aconteceu com você. Você perdeu o seu emprego. Exatamente. Eu posso falar claramente que eu dou glória a Deus pelo meu desemprego naquela época. Doeu na minha família? Doeu. porque minha esposa Denise também ela ficou desempregada. A nossa casa caiu financeiramente. Caiu amorosamente porque na entrada do nosso segundo filho ela já não tinha mais paciência comigo. Mas ela perseverante ali, ela continuava indo na missa. Ela continuava indo no grupo de oração que ela conheceu por indicação. e eu não queria saber de nada disso. Então eu piorei porque eu estava desempregado não poderia mais ostentar a vida que eu tinha e além de ouvir brigas dentro de casa meus filhos ver tudo isso eu ia para a rua e afogava mais ainda na bebida e na droga. Os meus filhos cansaram várias vezes de me verem dentro de casa trancado no banheiro dormindo embriagado. Então essa imagem que hoje eu luto diariamente para fazer com que eles nunca mais lembrem disso. Então a minha vida caiu daqui do patamar de cima e desceu ladeira baixa no meu desemprego. então cada vez que nós brigávamos eu ia para a rua e muitas das vezes encontrava esses mesmos amigos que antes eu eu agregava com eles eles entre aspas me acolhiam e eu não precisava pagar nada às vezes muitas vezes não tinha dinheiro mas para isso não falta então embriagava. E como é que foi essa história Rogério de você começar a passar na frente de uma igreja nem que fosse alguns minutinhos assim entre um intervalo de uma procura de emprego e outra você dava uma passada ali dentro da igreja por que você teve essa atitude? O que que acontecia? Ficava no caminho você passava entrava mesmo sem pensar como é que era isso aí? É assim a matriz lá de Diadema Imaculada Cruceição é bem no centro de Diadema então o que acontece eu imprimia mais ou menos de 100 a 300 currículos Nós estamos falando de São Paulo capital imagina o que é procurar emprego em São Paulo Exatamente a Lídia Adema São Bernardo é um polo industrial naquela época o meu currículo era super bom e eu não entendia porque aquele currículo não conseguia mais emprego porque eu pulava de serviço em serviço a hora que eu queria antes eu trocava de empresa então eu saia com mais de 200 currículos na mão e entregava eu fazia uma rota eu tinha uma rota que eu fazia eu saia de Diadema a pé e ia até São Bernardo ali eu sabia já as empresas que eu tinha que entregar e eu tinha convicção que o meu currículo ia me chamar então foi passando o tempo e aquilo foi me frustrando eu cheguei a procurar até pessoas assim qualificadas que dão uma olhada no currículo sabe pra mim dá uma olhada vê o que está errado no meu currículo porque eu nunca tive esse problema eu achava que as minhas profissões que os cursos que eu tinha estavam com o nome errado eu achava um monte de coisa então nessa rota que eu falei que eu tinha na minha cabeça a matriz era próximo dessas rotas e quando eu me via cansado de tanto andar exausto sem dinheiro pra comprar um lanche muitas vezes com o dinheiro só da ida ou da volta do passagem de ônibus eu caia dentro da Imaculada Conceição da Igreja Matriz ali era como se tipo sabe descansar era um fato na verdade naquela época pra descansar só que era um lugar que eu creio que Jesus me jogava pra dentro pra que eu pudesse descansar bem é diferente de você sentar num banco qualquer descansa mas ali eu descansava bem ali de alguma forma com certeza Deus já estava te atraindo de alguma forma alguma coisa já tinha ali né e quando é quando é que essas visitas começaram a não ser visitas somente começaram a ser mais pensadas tem algo que eu preciso experimentar aqui dentro exato foi quando de tanta insistência da Denise eu abri o meu coração e ir no grupo de oração que tinha que tem lá até hoje graças a Deus na própria matriz na própria matriz ela já frequentava já frequentava lá a é a convite de outras pessoas né a convite ela já ia lá mas eu nunca dava bola ela me chamava meu vai eu mandava ela ir achava até bom que eu ficava sozinho em casa então assim ela ia e quando ela voltava ela voltava até com vontade de compartilhar algumas coisas entendeu só que daí eu pegava e fazia que nada só que foi numa dessas aí que eu fui a primeira vez a primeira vez que eu fui eu falei ai vamos vai já fiz tanta coisa errada vamos lá pra agradar ela porque senão ainda desempregado ainda desempregado ainda desempregado eu fui e chegando nesse dia que eu fui com ela desde a porta da acolhida daquela igreja daquele grupo de evangelizadores da paz que é o nome do grupo desde um bilhetinho que eles tinham o hábito de fazer um bilhetinho com frases bíblicas que cada bilhetinho daquele eu costumei a guardar pra mim porque falava comigo internamente falava pessoalmente não era algo assim no plural era pessoal sabe pra você era pra mim que ele falava você guardava até os bilhetinhos da acolhida eu guardava o bilhetinho da acolhida porque você sentia que Deus estava falando com você exatamente então daquele dia em diante eu passei a olhar o grupo não porque sim porque ela me convidou mas porque alguma coisa diferente tinha alguma coisa diferente Jesus tinha pra mim e eu queria saber eu fiquei curioso então eu peguei naquele dia desde da primeira música de louvor da acolhida desde tudo a pregação tudo foi direcionado pra mim tudo a partir daquele dia eu tive vontade de ir com ela mas ressaltando não por conta dela porque ela me fez o convite eu não dei bola mas era porque eu tinha curiosidade do que Deus tinha pra falar pra mim legal a gente vê assim que pra tudo Deus tem um tempo pra cada pessoa Deus tem um tempo pra cada pessoa Deus tem algo preparado Deus tem um tempo talvez você tá acompanhando aí o PHN e você talvez esteja pensando assim puxa vida Deus podia tocar no coração do meu marido né Deus podia tocar no coração do meu filho Deus podia tocar no coração da minha esposa Deus tem um tempo pra cada pessoa Deus tem um momento reservado pra cada pessoa por isso nesse fundinho musical agora na ida agora pro segundo bloco existe uma canção que se chama Acredite e nessa canção nós queremos partilhar com você que você precisa e deve confiar que existe um momento pra cada pessoa existe um momento reservado para o seu marido para o seu filho existe um momento então antes de querer empurrar a goela abaixo Deus na vida das pessoas que é uma coisa boa né querer que a outra pessoa experimente Deus querer que a outra pessoa experimente o que você um dia experimentou só que antes disso a gente precisa ter paciência porque o plano de salvação de Deus é escrito por ele não por nós a gente acha que a gente toma as melhores decisões só que na verdade as melhores decisões são aquelas que são inspiradas pelo próprio Deus então calma você pode pensar assim puxa eu tô cansado de rezar já eu tô cansado de esperar se console com isso essa noite ou seja lá o horário do dia que você está ouvindo essa reprise do programa PHN existe um momento existe um tempo e ali Deus reservou um momento pro Rogério nós estamos indo pro segundo bloco Rogério e nós vamos ver o desenrolado dessa história mas irmão queria que você desse um um recado pra pessoa que hoje precisa ouvir melhor aquilo que Deus está colocando ao redor porque a gente percebe coisas ao nosso redor pra gente mudar só que a gente não dá ouvidos pra aquilo e existe um momento que a gente precisa parar pra ouvir essas situações analisar as situações o que você diria hoje agora pra uma pessoa que está em casa e que precisa parar um pouquinho a sua própria vida pra entender o que Deus quer dela peter eu diria o seguinte que tem jeito tem jeito com Deus tudo tem jeito o que eu queria dizer e posso dizer é que tudo que você está passando hoje tudo essa dificuldade que você tem procure por algum momento fazer com que você pare e reflita reflita e veja se desse problema você não consegue tirar algo melhor se desse problema Jesus não está querendo ou evitando que você piore então você tem jeito para por um momento escuta o que ele tem pra te dizer escuta pare olhe para as pessoas porque você é fruto de oração de uma pessoa existe pessoas orando por você foi assim comigo as pessoas oravam pra mim e eu não ligava eu não dava importância e as vezes nem sabia se hoje sou o que sou se hoje estou onde estou é porque eu fui um projeto de Deus então não desista ouça ouça o que Deus tem pra te dizer acredite escuta essa canção a gente volta no segundo bloco vamos lá acredite está no novo CD do Dunga essa música viu vamos lá perdido eu cheguei prostrei prostrei-me aos teus pés se queres sei que podes me curar olhei naquele olhar e aquele olhar penetrou no escuro mais profundo do meu ser olhar olhar amando pecador a mão curando toda a dor dando força ao coração que se esgotou o olhar amando pecador a mão curando toda a dor dando força ao coração que se esgotou o amor não dá para explicar faltam palavras pra falar ao coração o amor não dá para explicar acredite esse amor pode curar o amor não dá para explicar faltam palavras pra falar ao coração o amor não dá o amor o amor o amor não dá o amor não dá o amor não dá o amor não dá sei que não foi fácil caminhar até chegar aqui posso ver que seus pés feridos e cansados estão imagine os caminhos por onde você passou mas ao longo dessa estrada a verdade te encontrou bem-vindo a casa de Deus lugar preparado pra você não há ninguém pra te julgar bem-vindo a casa de Deus lugar preparado Pra você Não há ninguém pra te julgar Só pra te amar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ah, rapaz Deixa eu falar aqui um pouquinho com O arranjador desse CD Acredite Um CD que realmente já tá Pegando aí no No meio da galera Muita gente escutando, acompanhando Foi um CDzaço, né, Rino? Ô, parceiro, foi um CD bacana Tem composição do parceiro aqui, que eu sou fã Inclusive essa música Essa música aí também, né? Letra do Dunga Música nossa Você fez a melodia, né? A gente sentou algumas tardes em casa E foi uma grande alegria Legal, esse CD está disponível no Loja.cansaonova.com Está disponível também no Spotify Deezer, iTunes Nas plataformas digitais Pra você levar Pro seu carro, pro seu trabalho Deixar no celular, né? Um produtaço, né, ô Você gostou do CD, Fábio? Ah, eu amei esse CD Esse CD tá maravilhoso, né? Começar pela capa desse CD Que, pelo amor de Deus E os arranjos também A capa, o Rafael O Rafael tá falando da capa do CD Porque é uma foto do Rafael É lógico, né? Aí, ó, mostra aí A capa do encarte do CD Tá realmente legal Não só A capa, né? A foto da capa Como também os clipes também São dois clipes, né? Exato, não São três 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 clipes desse novo CD Já tem no YouTube da Canção Nova Se você quiser conferir os clipes Acessa lá Youtube.com Barra Canção Nova Que tem o clipe do Ei, alô, você Tem o clipe da música Acredite Acredite se quiser Ele cantou essa música Antes do intervalo Uma letra meio errada Mas cantou E também Tem a música que ele acabou de cantar Tem o Lyric Video E logo sairá o clipe também Dessa música Legal E o que você tem de novidade Pra nós hoje? Nós sempre temos novidade aqui Não é verdade, Peter? É verdade E hoje Nós vamos passar aqui Um trechinho Um pedacinho De um documentário Que nós lá Do Portal Canção Nova Preparamos para você Que chama Leigos Você sabe o que é Leigo? Leigo? Sei Então explica por favor Pessoal de casa Que eu não sei Mas vai ter um vídeo já Por que que eu vou falar? Ah, então tá bom Então vai lá Então se você não sabe Qualquer coisa Se no documentário Não explicar Depois se procura no Google Que é Leigo Porque Leigo na verdade Se você não encontrar nos dois Eu respondo aqui pra você Exatamente Então confere aí Um trechinho desse documentário Leigos Que o pessoal Do Portal Canção Nova Preparou pra você Os leigos são Aqueles na igreja Que não são ordenados Ou seja Não receberam o sacramento Da ordem Então não é padre Nem diácono E nem bispo Ok? Então todos nós Que não somos ordenados Somos leigos Então o leigo Isso é na rua Isso é na rua Isso é na escola Isso é na indústria No comércio É nas relações De família Entendeu? O leigo ele é hoje Um evangelizador Meu nome é Rosi Figueiredo Eu tenho 70 anos E participo E participo da paróquia Nossa Senhora Aparecida E integrou nesse trabalho Voluntário Eu me chamo José Antônio Eu sou ministro de Eucaristia Há mais de 10 anos já Sou vicentino Desde 1980 Exatamente 9 de agosto de 1980 Eu sou servidor público estadual Trabalho aqui no fórum Da comércio de Aparecida Desde 1987 Meu nome é Júlia Bec Ferreira Eu tenho 24 anos Eu fiz o primeiro cursinho de jovens E coordenei o quarto cursinho de jovens E logo depois desse cursinho Que eu coordenei Eu assumi a coordenação da minha cidade Que é o núcleo de Lorena Então assim Foram dois convites aceitos Que eu ocupo até hoje Essa coordenação E o cursinho Ele é um movimento de leigos Que nasceu na Espanha De jovens que eles Estavam inconformados Com a realidade do tempo deles E eles sentiram uma necessidade De sair Em peregrinação E evangelizar Rapaz Olha só Você sabe que depois desse documentário Eu fiquei Às vezes bate aquela dúvida Será que o pessoal entende O que é leigo O que é leigo Leigo são aqueles que Será que leigo é um xingamento Ou seu leigo Não é Não, não Não é isso O leigo na verdade Somos nós Que estamos dentro da igreja Católica Apostólica romana Que nós não somos parte De uma vida consagrada No sentido de uma consagração mesmo De fato De sacramento Nós não somos padres Não somos membros celibatários De alguma instituição Somos leigos Pessoas comprometidas com a igreja A igreja é feita de leigo Exatamente Então Que maravilhoso documentário Exatamente Você viu aí um trechinho Mas se você ficou curioso Quer assistir esse documentário Completo Ou se você quer mostrar Para um amigo Quer levar para algum lugar Acessa lá Youtube.com Barra canção nova E procura Leigos Que você vai achar Esse documentário Que foi feito especialmente Para você Legal Beleza Deixa eu só falar também Que além desse conteúdo Leigos É um documentário De um conteúdo de formação Para você saber um pouco mais Sobre o que se trata Então se você quiser saber Sobre mais conteúdos De formação Oração Músicas E tudo mais Acesse canção nova.com Lá você encontra Uma variedade De textos Vídeos Áudios Preparados exatamente Para você Legal Rafael Obrigado De nada Você é o cara Fica aí Estou à disposição Qualquer coisa é só chamar Fica aí que a gente ainda vai continuar Com esse momento aqui Dessa entrevista maravilhosa Só falando aqui Dos produtos que estão na bancada CD Acredite CD Sala de Estar E aqui uma proposta também Para você que acompanha o PHN É o CD do padre Roger Luiz E se nós orarmos É um livro que te convida A oração Lembrando você Loja.cançonova Pode falar E se nós orarmos E se nós bebermos água Sim E se nós bebermos água Se nós bebermos água Nós vamos viver muito mais Nessa vida Porque o nosso corpo É 70% água Então você quer o que mais? Água Canção Nova Quer ser um distribuidor Da Água Canção Nova? Ligue 3186-2100 3186-2100 DDD12 Ou você pode também mandar Acessar o Água.cançonova.com E também mandar o e-mail Contato Arroba Água.cançonova.com Tudo junto Sem acento Tá bom? Beleza? Então vamos lá Rogério Lobo O Rogério Um rapaz de 30 anos de idade Que teve Uma incrível experiência Quando ele tinha tudo Ele não tinha Na verdade Nada Não tinha aqui dentro E quando ele perdeu tudo Ele encontrou tudo Que história maravilhosa É essa Viu Rogério? Estávamos falando justamente Da No bloco anterior Das suas primeiras Entradas na igreja As primeiras vezes Que você foi entrando Guardando até os bilhetinhos Que o pessoal da acolhida Dava a você Só que aí Algo Algo mais Convidativo Desafiante Apareceu na sua frente Que foi Um encontro Para homens Mas como é que você ficou Sabendo desse encontro? Nessa semana Antecipada Desse encontro Desse Na verdade Do encontro não Que eu vi o flyer Do encontro Eu tive uma experiência Que eu tive Eu fiquei desesperado Pelo desemprego Eu caí na bebida Junto com familiares Aonde ao ir embora A Denise Minha esposa Chegou para mim Perguntou Se eu queria Eu preferia Ficar ali Bebendo Ou Eu iria embora Com eles Eu disse Eu prefiro Eu prefiro ficar Então Você prefere ficar Curtindo a festa Do que ir embora com eles Do que ir embora com eles E ela foi embora Cheguei em casa No outro dia Durante essa madrugada Nessa noite Eu fui livre De várias coisas Que eu pudesse Ter acontecido comigo Inclusive Uma situação Que você Falou aqui Para a gente Nos bastidores De uma situação De que um cara Perdeu De morte Perdeu a vida Do seu lado Expliquei para a gente Como é que foi isso Eu estava ali Com o pessoal Ali onde Na frente da casa Da mãe dela E Tinha um rapaz Do outro lado Da rua Que eu Com um litro De bebida Na mão Eu tomei Eu fui lá Oferecer para ele Todo mundo Falou Não Não vai não Rogério Só que eu Estava tão Transtornado E fui Só que ele Já estava Conversando Com o outro E eu Fui E ofereci Para os dois A bebida Quando eu Voltei Estou perto Do portão Da casa Da mãe dela Esse rapaz Que estava Conversando Com o outro Saiu Descarregando Uma arma De fogo Em cima dele E desceram Para um beco Esse rapaz Matou o outro Eu ao perceber Subi para cima Para a laje Da casa Da mãe Da mãe dela E ficamos na laje Ali escondido Ou seja Você correu O risco de vida Muito grande No outro dia Após esse Acontecimento Eu fui embora Para casa Eu fui buscar Meu filho Na escola Ao sair Sempre tem um Abençoado Do carrinho De pipoca Com Algodão doce E eu não tinha Dinheiro Para comprar Para ele Automaticamente Eu lembrei Do dinheiro Que eu nem tinha Mas eu tinha Comigo Na noite anterior E gastei na bebida Nessa semana Eu fui procurar emprego Da mesma forma Que aconteceu Andando 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 Caí dentro Da igreja matriz Novamente Só que ali Eu já estava Eu tinha feito O que tinha feito Só que ali Eu comecei A falar com Deus De uma forma diferente Então o que aconteceu Eu peguei Comecei a dialogar Com mais Pedindo desculpa Falar Deus Por que que eu fiz Eu não aguento mais Eu não consigo mais Eu não quero mais Estou acabando comigo E minha família Está indo junto Ao final Desse diálogo Com ele Sem Sem palavras bonitas Sem nada Eu peguei Levantei-me Do banco Com a minha pastinha E fui Até a imagem De Nossa Senhora Aparecida No qual embaixo Tem um cofre Para poder fazer Umas ofertas E entre a imagem E o cofre No meio Tinha um flyer Escrito Encontro para homens Eu confio em ti Senhor Com o tema Então aquele encontro Aquele flyer Para mim Me chamou muita atenção Desde as letras Garrafais Da imagem Que era de um homem Prostrado no chão Desde tudo Que estava escrito A cor do flyer Me chamou atenção Tudo aquilo Me chamou atenção E me deu um ar De esperança Que eu fiquei Muito curioso E eu imaginava Que o grupo de oração Saberia me dizer Sobre esse encontro Então Ali eu fiquei ansioso Até o dia Do grupo de oração Que era próximo Para você ouvir Falar mais sobre isso Ouvir falar mais Sobre isso Eu cheguei em casa Comentei com ela Mas eu não dei Muito a ênfase Naquilo Aí chegado o dia Do grupo de oração Eu fui com ela Sem ela pedir Então ela já achou Até uma vitória a mais Porque Ela que já estava rezando Para acontecer isso Exatamente Já não precisava Pedir para ir E eu já estava Me arrumando Ela até perguntou Aonde eu ia Eu peguei e falei Eu vou com você Para o grupo E ela ficou super feliz Chegando no grupo Resumindo No grupo maravilhoso Da mesma forma Os bilhetinhos O bilhetinho da entrada Falou comigo Novamente comigo Pessoal Não no plural Guardei o bilhetinho E ao final Do grupo Foi dado Os recados E nesse recado O que aconteceu Eles começaram A falar Do encontro Para homens Que era o primeiro Que eles estavam Fazendo no grupo E automaticamente Eu cutuquei ela Eu falei Olha, está vendo É esse encontro Que eu falei Para você Aquele flyer Que eu falei Que estava lá atrás E nesse exato momento Que a gente pegou E virou E eu fiz ela virar Para trás A gente olhou Para trás Na mesma direção Onde estava o flyer O flyer não estava mais Então assim Peter É como eu falei Para ti Pode alguém ter tirado Pode Mas eu ainda Prefiro acreditar E se você Tivesse passado Na igreja Aquele dia E não tivesse Aquele flyer Vamos pensar assim Talvez Aquele Aquele convite Para esse retiro Talvez não teria Te chamado Tanta atenção Porque você viu O flyer ali Te chamou a atenção Você ouviu no grupo E sentiu o desejo de ir São coisas que acontecem Que a gente só vai ter A ciência total No céu Um dia Certas coisas Que a gente tem dúvida Foi para mim Não foi Mas alguma coisa Mudou na gente Então se alguma coisa Mudou na gente Aquilo ali De certa forma Foi exatamente para você Exatamente Então aquilo Me chamou a atenção Quando eu virei Ela ainda se espantou Comigo achando Que eu estava mentindo E você quis ir Para o retiro Eu quis ir Para aquele retiro E você conseguiu ir Consegui ir Para aquele retiro Passada semana Eu passei uma semana Super ansioso E chegado no dia Desse retiro Ela ainda assim Não acreditava Porque eu tinha dado Vários motivos Para ela não acreditar Mais em mim Eu era um mentiroso Para ela De tantas coisas Que eu fiz Então no dia Desse retiro Eu A sensação Que eu tinha Era a mesma Sensação De que Na porta Daquela capelinha Simples Capelinha São Bernardo Eu não esqueço Nada daquele dia Desde a comida Da acolhida De nada Daquele dia Apesar de ter sido Um grande encontro Exato Um grande encontro Um número grandioso De pessoas Foi assim o encontro? Exato Não Pelo contrário Eu creio Eu tenho a acreditar Foi de propósito Eu tenho a acreditar Que esse dia Jesus escreveu Exatamente Que era para somente De cinco ao máximo Sete homens Fora os servos Foi somente Esses homens Que foram lá Olha aí Você que é de grupo de oração Organiza encontro Ah vamos cancelar o encontro Só deu cinco pessoas Cuidado viu Ó O cara mudou Mudou de vida Entendeu? Você que participa De grupo de oração Pensa nisso Não é quantidade Que importa para a gente E realmente foi o que aconteceu Cinco ou oito pessoas Sei lá no máximo Foi o que aconteceu E você participou O encontro aconteceu Exatamente Inclusive Duas pessoas Desse grupo de oração Estão aqui nessa noite Exatamente A gente está preparando um videozinho Daqui a pouquinho vai rodar para você aí Duas pessoas que são Desse grupo de oração Vieram aqui com o Rogério Daqui a pouquinho a gente vai rolar um videozinho Para você ver o depoimento dos dois Mas e aí o que aconteceu lá no retiro Exatamente Lá no retiro o que aconteceu Desde o primeiro momento Quando eu entrei na rua Era como se eu visse Jesus na porta Saltando de alegria Dizendo Até que enfim Você veio Daí pra frente É algo muito forte É algo muito forte para mim Porque Em tudo ali eu vi a imagem de Cristo Em tudo Em tudo e em todos Não era realmente a quantidade Podia ser um rincão do meu senhor Sabe Mas ali só tinha sete homens Que eu nem conhecia Eu nem conhecia Eu estava destacado Porque eu não tinha Denise Porque as pessoas eram amigos dela Eu simplesmente ia acompanhá-la Mas ali Eu não estava por ninguém Nem por ela Eu estava por ele Porque ele me seduziu e chamou E nesse encontro Eu Me abri totalmente A todas as pregações Os pregadores Eu lembro de cada um Como se fosse hoje E ali aos pés da cruz No momento que eu tive Jesus colocou os dons em mim Eu não tenho vergonha De falar isso Porque No momento aos pés da cruz Onde todos os homens Estavam ali Eles pediram Para que a gente Entregasse as nossas malas ali E depositasse ali O que a gente era E isso eu já ouvi Atrás de mim A oração de todos ali E desde aquele momento ali Foi aonde eu fui jogado no chão Uma Eu não sei dizer Eu quis Ficar no chão Eu me sentia Uma vergonha Mas ao mesmo tempo Um amor junto comigo Enquanto eu estava no chão O que eu sentia Era como se eu tivesse Crostas Em volta de mim Aonde Jesus Enfiava a mão assim E arrancava E cada vez que ele arrancava Surgia uma luz Ou seja Ali você foi Desconstruído E construído Mais uma vez Só que num formato De homem novo Que você Estava saindo dali Estava sendo formado ali Naquele encontro Um homem novo Exatamente Foi o que aconteceu com você Foi o que aconteceu E aí Rogério Você sentiu que você Começou a de fato Mudar Mudar as atitudes Pensamentos Mudou Rogério Depois disso De fato Mudou Teve uma frase Nesse encontro Que o padre pediu Para que nós Quando chegássemos Em casa Dissesse Na porta de casa Chamasse Quem estava Dentro de casa Quem ficou lá Para quando eu Entrasse Dentro de casa Falasse Na minha casa Faltava tudo Nesse dia Desde comida Tudo Nesse encontro Toda comida Que sobrou Até O que não foi feito Foi doado Para mim Uma cesta básica Foi feita E eu levei Para minha casa E eu trouxe A pessoa A Denise Que estava Dentro de casa Ela não queria Nem sair E foi dito isso Que você vai chamar A pessoa que está lá Dentro da sua casa Não vai acreditar E não vai querer ouvir O que você falou Vai dizer mais uma vez Essa mentira E ela falou Exatamente isso Só que também foi dito Que era para você Respirar E lembrar Dos dois dias Desse encontro E você não dá margem Ao inimigo E eu fiz isso Eu falei Chamei Ela não quis vir Eu chamei novamente Eu falei Me perdoa Porque o homem Que saiu daqui Sete horas da manhã Não é mais o homem Que voltou agora Cinco horas da tarde Esse homem Que está aqui Jesus levantou Para ir atrás De outros Através da vida dele E assim eu fiz A minha vida hoje É em busca É para dizer Para esse jovem Para esse pai Que é possível Que é possível Que é possível Você sair De onde você está E você virar Quem Jesus quer Que através da sua vida Você consegue salvar outro Que maravilha Isso é Isso é um sinal Mais concreto E visível De uma Conversão Deus não somente Providenciou O espiritual Mas até o material Deus começou a aproveitar Dentro da sua casa E nós temos um Um videozinho Mandado por uma pessoa Muito especial Além dessas pessoas Do grupo de oração Outra pessoa Mandou também Um video Para você Então Vamos ouvir aí A Denise Fala aí Denise É difícil de falar Mas hoje Eu compreendo melhor As coisas que o Senhor Fez Nesses 13 anos Dessa momento Em que a gente Estamos juntos Porque não foi fácil Nesses 13 anos Deus ensinou Muitas coisas Por muito tempo Eu sempre desisti dele Mas Deus não Permitiu Que isso ocorresse Deus a cada queda dele Me ensinava A importância Que eu tinha Na vida dele E hoje É como o padre Diz pra ele Eu volto a repetir Ele é o meu José E eu sou a Maria dele Pois ele espera Em Deus Que saia Todos os papéis Da minha idade Que a gente possa Realmente ser Uma família Que nós possamos Casar Que é o que a gente Que está esperando Em Deus E que possamos ser Eu e minha casa Serviremos ao Senhor E esse é o nosso O uso de guerra Que a gente A gente ama O servido Pra Deus A gente Não tem coisa melhor Nessa vida De estar a serviço Pro Senhor E é isso E é isso Meu Deus Rapaz Essa mulher Ô Peter Eu não tenho dúvida Sabe Nossa Eu até falo Pra algumas pessoas Nossa Senhora Ela está tecendo Ela está tecendo Sabe O vestido De noiva dela Ela está colocando Cada Nantejoula Cada Coisinha No vestido No vestido dela Porque quando chegar Esse dia Eu acho que Vai ser um dia Mais lindo Da minha vida É Só pra Contextualizar você No início do programa Tem outro vídeo ali Preparado pra você Meu Deus Mas Só pra contextualizar você No início do programa Você ouviu O Rogério Ele foi casado E hoje Ele está vivendo A espera De um processo De nulidade Que é um processo jurídico É dentro da igreja Sim Dentro do Código canônico Isso Não é você Tornar inexistente Um casamento É você constatar Que na verdade Ele nunca existiu Isso é nulidade Então O Rogério Hoje está na espera Da resposta Desse processo De nulidade Que já está encaminhado Eles moram juntos O Rogério e a Denise Só que depois Desse toque de Deus De toda uma transformação Que o coração Do Rogério Foi acontecendo A Denise Você pode perceber Essa mulher de Deus Que nós acabamos De ouvir falar aí Eles estão morando Juntos Dentro da mesma casa Com seus filhos E vivendo A espera Do casamento Na castidade Isso mereceria Um outro programa Nós não vamos entrar Por conta do tempo Mas só isso Já é um testemunho Maravilhoso Rogério Esperando Para poder Se regularizar Essa situação E conseguir casar Direitinho Dentro da igreja Para poder continuar Com a comunhão Com Deus É maravilhoso Mas Vamos para o segundo vídeo Rola aí Gabi Olá Estamos aqui Para te homenagear E falar um pouco De você Rogério O que você Representa Para nós Representa Um filho Que Deus nos deu Um grande amigo E hoje Nós queremos Que o Senhor Derrame muitas bênçãos Sobre você Que você continue Sendo essa pessoa Perseverante Mesmo que venha As recaídas Que você seja Perseverante E saiba Escutar a voz de Deus E voltar aos seus braços Como ele sempre Te acolheu De braços abertos Você é um grande homem Um excelente amigo Um homem do coração Muito grande E hoje Estamos aqui Para te homenagear Que você seja Muito feliz Nessa nova caminhada Prepare-se Para coisas grandes E que o Senhor Te abençoe muito Te amamos muito Hoje Nosso compadre Te amamos Estamos muito felizes Por ter você Como irmão Como compadre Como amigo Obrigado por você Existir em nossas vidas Que legal Rogério Quem são esses aí Só para o pessoal entender Esse é o João e a Cássia Após o encontro de homens Eles pegaram Me pegaram né Me adotaram assim Eles me levavam Aos encontros Eu não tinha nem dinheiro Para comer Para pagar inscrição Nada Eles me evangelizaram De uma forma Sem precedentes A família inteira Dele sabe O Paulinho A Joyce O João O Gerson O pessoal Do grupo A banda Sabe Do Ministério de Música Eles são Para mim Algo assim Fora do comum Eles assumiram A minha família Tudo que Hoje eles são Meus cumpadres Meus filhos São padrinhos Meus filhos Do Miguel Mais novo Então assim Tudo que Denise Tinha Para conversar Ela puxava Cássia O João Quantas vezes Ele me ajudou Trabalhava de servente De pedreiro Com ele Ele me levava Para trabalhar Para trabalhar com ele Porque eu não tinha trabalho Então eu sem saber Nada Eu ajudava ele Aprendia Passar massa De um jeito Todo doido Mas ele me levava A gente fazendo O altar de uma igreja Olha para você ver E você se envolver Com a vida do outro Né Rogério Olha Eu estou muito feliz De ouvir a história De vocês A sua história Eu vi vocês Convivendo aqui embaixo Que nós tomamos café Um pouquinho Antes de vir aqui Para o programa E dá para perceber Claramente O carinho De pais Eles são pais Para vocês Para você Imagino que Para sua esposa Também Para sua família Ao ponto De eles se envolverem Tanto na vida Do Rogério E acreditaram Tanto no Rogério Que poderia parar Por aí Mas o Rogério Ele não só se tornou Uma pessoa Temente a Deus Fiel a Deus Hoje ele é um Anunciador do Evangelho Hoje ele fala De Deus A história Que ele está contando Para você Ele conta nos encontros Conta para outras Famílias Para outros jovens Que passaram O que ele Passou Então É muito gratificante Ouvir esse tipo De história Rogério Deus lhe pague De verdade Por você ter vindo Partilhar a sua história Aqui conosco Obrigado Muito obrigado E hoje Como anunciador Do Evangelho Como é que faz Para levar o Rogério Na paróquia Na diocese Como é que Entra em contato Com você Amém Bom Tem meu telefone Que é o 11 9 92029496 Tem meu e-mail Rogério Rogério É muito forte Busca Deus Busca Deus primeiro E você vai ver Que tudo mais Vai vir Por acréscimo Rogério Essa pulseira Aqui Oferecida Pela Valéria Oito Machado É um presente Exclusivo Para quem Vem aqui Testemunhar No programa PHN Essa pulseira Aqui Ela não é vendida Essa pulseira Eu quero fazer Questão de Dar de presente Para você Porque Muitas pessoas Ainda vão ouvir Sua história E muitos Dos que vieram Aqui É Tiveram A sua vida Missionária Mudada Porque vieram Aqui no PHN Então deixa eu Colocar aqui Para você Muito obrigado Pela sua presença Meu irmão Deus abençoe Demais 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 Obrigado Rafael Valeu parceiro Valeu Peter Mais uma juntos Valeu Gabi Valeu galera Aqui da produção Câmeras Ó Convite para voltar De novo Volte sempre Maravilhoso Deus abençoe Valeu galera Do áudio Valeu Banda Vamos confiar Deus está agindo ainda Nos dias de hoje Vambora Até mais Até a próxima Se Deus quiser Vou confiar No Deus Da aliança Que abriu O mar vermelho Quando não havia Mais saída Vou confiar No Deus Que nos deu Seu filho Para nos salvar E nos deu Tudo da canção nova Em um só lugar Canção nova play O maravilhoso O maravilhoso